Aparência não é tudo que importa, se você tem bom caráter, ele é muito esforçado Mas ninguém lhe dá valor Essa história da garota é muito feia e mais do certo Aparência é esquisita, que era triste, mas dos que ela E procura um grande amor Com sua coragem e com determinação Ficou linda e poderosa, teve uma grande transformação É ingênua, otimista e sonhar em ser artista Procurava um bom emprego, só queria o sossego Mas seu mundo desabou Ela não tem vaidade, não tem olhos pra maldade Foi pensando no futuro, procurando o seu rumo Seu destino ela mudou Com sua coragem e com determinação Ficou linda e poderosa, teve uma grande transformação Ela era engraçada, foi motivo de piada E usava amarelo, encobria o corpo inteiro Seu estilo era negro Totalmente atrapalhada, era bem desajeitada Não soltava seu cabelo, que achava muito feio Ela nunca se importou Ela nunca se importou Ela nunca se importou Ela nunca se importou Essa história da caroza, muito feia e maricela De aparência exquisita, que era triste e maricela E procura um grande amor Com sua coragem e com determinação Ficou linda e poderosa, teve uma grande transformação É ingênua, otimista e sonhar em ser artista Procurava um bom emprego, só queria o sossego Mas seu mundo desabou Ela não tem vaidade, não tem olhos pra maldade Foi pensando no futuro, procurando o seu rumo Seu destino ela mudou Com sua coragem e com determinação Ficou linda e poderosa, teve uma grande transformação Ela era engraçada, foi motivo de piada E usava aparelho, encobria o corpo inteiro Seu estilo era redor Totalmente atrapalhada, era bem desajeitada Não soltava seu cabelo, que achava muito feio Ela nunca se importou Com sua coragem e com determinação Ficou linda e poderosa, teve uma grande transformação